Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Praça da Liberdade, praticamente o coração da cidade. Hoje é um sábado de manhã, o dia está lindo e a praça está repleta de gente, caminhando, fazendo exercícios, dando voltas, crianças brincando. E que impressão aqui que Belo Horizonte te dá, Regine, depois de tanto tempo? Pois é, eu nem me lembrava mais de como é que era esse mês. Onde é que está muito diferente da última vez. Ele está bonito, né? A água limpa. Água limpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.